O que é o Paulo Neves? O que é o Paulo Neves? E temos que ter memória e ter gratidão àqueles que no passado assumiram os nossos projetos, se candidatarem pelos nossos valores. É também importante realçar e relevar o facto de que hoje, nestas circunstâncias, o PSD não se apresenta em nome da alternância, apresenta-se em nome da alternativa. Ou seja, o PSD tem um candidato que é um candidato que tem obra atrás de si, uma obra pessoal, uma sua atividade, que é uma alternativa àquele que tem sido o presidente da Câmara do Cartacho. E a verdade é que a Câmara do Cartacho é daquelas que têm uma situação particularmente difícil, por todos os indicadores, indicadores oficiais, indicadores do Tribunal de Contas ou indicadores não oficiais. E poderíamos dizer e fazer um balanço, se a situação a que a Câmara do Cartacho chegou, se justifica face às circunstâncias em que hoje, com as quais hoje somos confrontados. E hoje, quando vai ser necessário um grande esforço, em que os autárquicos vão se ter que preocupar mais com o social do que fazer retumbres, vão se ter que preocupar mais com as pessoas. Nós estamos a atravessar uma crise, que não é só a nossa, é verdade, mas é mais acentuada no nosso país e na nossa região, é bem visível, em que há pobreza, há nova pobreza, há novos excluídos, há pobreza envergonhada e cabe também a responsabilidade às Câmara Municipais de serem capazes de abordar com projetos, com programas, com medidas, com iniciativas, respostas para estas circunstâncias e para estas situações que, com cidadãos nossos e munícipes deste Conselho, como em outros Conselhos do Distrito, são confrontados no seu dia-a-dia e no seu cotidiano. Eu devo dizer que é hora também dos autárquicos do PSD serem os primeiros a mostrar a diferença e serem os primeiros a terem propostas de apoio às famílias mais carenciadas, que na área da educação, na área do apoio aos mais idosos, estão em situações particularmente difíceis, pessoas que deram tudo na sua vida, pagaram impostos ao longo de dezenas de anos, e que hoje são confrontados com o abandono, porque hoje também a nova realidade das famílias não é aquela do passado, em que as famílias se substituíam a um apoio mais generalizado. E cabe às Câmaras Municipais, em conjunto com o voluntariado, em conjunto com a sociedade, ter também uma resposta, ter um discurso, ter uma palavra, ter medidas e ter políticas. Paulo Neves, como eu disse, e vou terminar como comecei, não o conheci, acho que o vou conhecer nos próximos 12 anos, que vai ser Presidente da Câmara do Cartagena nos próximos 3 mandatos, porque há aqui pessoas que eu sempre vi nas iniciativas do PSD. Há algumas pessoas que eu não via há algum tempo nas iniciativas do PSD, mas pela primeira vez, vejo muita gente aqui que nunca tinha visto em iniciativas e em candidaturas do PSD, e esse é o selo da esperança, o selo da mudança. O meu caro Paulo Neves simboliza e seja igual a si próprio. Saiba que o PSD nunca lhe pedirá para optar entre o PSD e o Cartacho. O PSD dá-lhe-á sempre a liberdade de poder optar em consciência, e em consciência optar pelo seu Conselho. Mas devo dizer, terá sucesso e será reconhecido pelos seus munícipes, se for mensageiro, seu reportador, da mensagem da mudança e da mensagem da esperança. Está nas suas mãos, eu acho que está à altura. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto